Chico, a Tua presença, vem Senhor, eu a reconstruí Traz na minha casa, Tua casa, Senhor Traz na minha família, a Tua, Senhor Eu não abro o pão, pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Eu sei que problemas acontecem E às vezes é difícil recuar Mas eu vou ser diferente Minha casa vou guardar Vejo o rei do Senhor, mereço o meu lar Traz na minha casa, Tua casa, Senhor Faz na minha família, a Tua, Senhor Eu não abro o pão, pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Quando eu oro, sei, não é em vão Eu não vou perder a fé De joelhos vou lutando Minha família está de pé Essa é minha oração Aleluia Aleluia Faz na minha casa, Tua casa, Senhor Faz na minha família, a Tua, Senhor Eu não abro o pão, pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Faz na minha casa, Tua casa, Senhor Faz na minha família, a Tua, Senhor Eu não abro o pão, pois eu tenho fé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé Glória a Deus Aleluia